O chão vai tremer, o bicho vai pegar Ó o Vambas ter vindo aí, tem que ver como é que tá Ó o Vambas ter vindo aí, o bailão vai começar Ó a tropa do 01, tem que ver como é que tá Ó como é que os cara tá E aí DJ Rogério Oliveira? Agora é direto, é assim ó O chão vai tremer, o bicho vai pegar Ó o Vambas ter vindo aí, o bailão vai começar Ó a morena como é que ela tá Ó a loirinha como é que ela tá Ó a ruivinha como é que ela tá Ó a morena como é que ela tá O Vambas ter vindo aí, o bailão vai começar DJ Rogério Oliveira Bota ela pra sentar E caralho, desandei de novo E caralho, desandei de novo Saí de casa sexta e só voltei segunda louco Saí de casa sexta e só voltei segunda louco E caralho, desandei de novo E, e, não basta Desandei de novo Saí de casa sexta e só voltei segunda louco Saí de casa sexta e só voltei segunda louco E, não basta, desandei de novo Saí de casa sexta e só voltei segunda louco Saí de casa e só voltei Pega a visão, assim O chão vai tremer O bicho vai pegar Ó o Vambas ter vindo aí Tem que ver como é que tá Ó o Vambas ter vindo aí O bailão vai começar Ó a tropa do 0-1 Tem que ver como é que tá Ó como é que os cara tá Ó como é que os cara tá E aí, DJ Rogério Oliveira Agora é direto, é assim, ó O chão vai tremer O bicho vai pegar Ó o Vambas ter vindo aí O bailão vai começar Ó a morena como é que ela tá A loirinha como é que ela tá Ó a ruivinha como é que ela tá Ó a morena como é que ela tá A loirinha como é que ela tá Ó a ruivinha como é que ela tá Ouvi da tú E caralho, desandei de novo E caralho, desandei de novo Saí de casa sexta e só voltei segunda luta AJ, Rogério Oliveira E caralho, desandei de novo E vão basta, desandei de novo Saí de casa sexta e só voltei segunda luta Saí de casa sexta e só voltei segunda luta E vão basta, desandei de novo Saí de casa sexta e só voltei segunda luta Saí de casa e só voltei Joga bis, assi